Me chamo Siddhartha Zonon Dias, eu sou médico, neurocirurgião, especialista em dor e medicina tradicional chinesa. Antes eu praticava a medicina tradicional chinesa dentro da herbárea da medicina tradicional chinesa, mas eu nunca tinha tido contato com a medicina endocabinoide. Entrei em contato com um grande amigo meu, daí quando ele me recomendou uma pessoa que sabia muito bem, trabalhar com isso, que é, no caso, a doutora Patrícia Montaner, a primeira coisa que ela me falou, ó Siddhartha, é um curso para médicos. Quando você entra no curso, é como se você estivesse entrando de novo num curso de medicina, porque você começa do zero, né? A parte legal, jurídica, você tem aula não só com médicos brasileiros, você tem aula. Uma equipe, equipe do ICANN, nós temos pessoal da Latina América, dos Estados Unidos, da Europa. Você está tendo uma aula, é uma aula online, mas é uma aula que não é uma gravação. O cara tá ali, tá conversando com você. Eu acho muito importante, né, nesse caminho da formação da medicina endocabinoide, você começa a perceber que, num primeiro momento, você tem dúvidas. E eu saí do zero. E esse zero, pra mim, foi importante, porque eu tinha dúvidas, eu vinha de uma bagagem de alguns preconceitos. Então, eu comecei primeiro a estudar. Então, o material me deu condição de estudar. Com as aulas, a gente entende que tipo de crânio aminoide, como que é essa composição, como é que é esse sistema. Aí você estuda, estuda os casos clínicos e começa também a acompanhar casos de colegas que também já usam. Quando eu comecei a prescrever para um paciente, ele começou a melhorar, vieram outros juntos, um falando para outro. O fluxo começou. Tem muita gente séria que ajuda há mais de 30 anos trabalhando com isso. Então, vencendo preconceitos, utilizando, fazendo. Então, isso foi aumentando. E, graças a Deus, a gente tá aí podendo ajudar os pacientes. Ela tinha um quadro, um pós-operatório de um tumor cerebral, associado a um comprometimento também Fisiátrico, emocional, com fibromialgia, que limitava essa pessoa, tanto no seu trabalho, do seu dia a dia, problemas sociais junto ao INSS, uma vida muito tumultuada. Com o uso de um tratamento associado com a Cannabis, começou a melhorar do ponto de vista, primeiro, da dor, da capacidade de descansar, do seu sentimento a respeito da sua própria doença, percebendo que há um caminho novo. E, dentro desse caminho novo, continua fazendo tratamento, mas conseguiu fazer as associações com a fisioterapia, conseguiu tomar decisões do que queria. Então, voltou a trabalhar, começou a ter um sentido melhor para a sua vida. O estudo junto da We Can é uma certeza de que aquilo que ele vai investir, ele vai receber com justiça e aprender de uma maneira fora do foco comercial que tá no mundo hoje em dia. Para aquelas pessoas que já fizeram outros cursos e que têm dúvidas, é um local seguro para fazer a sua reciclagem e aprofundar ainda mais os seus estudos. É fundamental para um médico, além de querer e amar a medicina, estar sempre numa vanguarda de trazer o melhor. Nós somos cientistas. Nunca esquecendo que o mais importante é o nosso paciente. Não é você que cura. Você tá ali como um instrumento para poder ajudar aquela pessoa que sofre. Se você tiver condição de entender isto, então parabéns, você é um médico.